Oi, boa tarde, bem-vindos à terceira edição do CNN Mercado. O Ibovespa opera em queda na tarde dessa quarta-feira, o índice perde pouco mais de 0,5% aos 117 mil pontos. O Virgílio Laje, especialista da Valor Investimentos, explica que a queda do minério de ferro e a redução dos preços do gás fazem com que os dois principais papéis do Ibovespa, Vale e Petrobras, sofram um impacto. Segundo ele, esse humor negativo se estende então para as demais companhias de peso do índice, os bancos e as empresas de varejo, enquanto o dólar reverteu o sinal e também recua agora aos R$ 4,79. Os investidores aguardam por mais balanços de empresas norte-americanas que devem ser divulgados ainda hoje, como por exemplo a Netflix e a Tesla. Além disso, o foco por lá já se volta para a próxima reunião do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, que acontece no dia 26, na semana que vem. E o Ministério da Fazenda divulgou agora há pouco por aqui as projeções para a economia desse ano. A estimativa da pasta é de que o PIB fique em 2,5%. Antes, o governo previa um crescimento para o Brasil de 1,9%. O boletim macrofiscal também projeta que a inflação chegue ao fim do ano em 4,85%. Antes, a previsão para o IPCA era de 5,58%. E o presidente da Petrobras, Jean Paul Pratis, anunciou que a partir de 1º de agosto, o preço médio do gás natural vendido a distribuidoras vai cair 7,1% em comparação ao período de maio a julho. A queda acumulada nesse ano, então, vai chegar perto dos 25%, de acordo com a estatal. Essa fala aconteceu durante o café da manhã com os jornalistas e em um momento em que o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, tem pressionado a Petrobras para ampliar a oferta e reduzir os preços do insumo por aqui. Pratis comentou essa pressão. Ele disse que o Brasil tem mais petróleo e que o gás sempre foi considerado um produto colateral, porque vem geologicamente associado ao petróleo. O presidente da estatal disse ainda que a Petrobras está fazendo o seu trabalho corretamente. E como a gente já falou por aqui, hoje, na B3, as ações da Petrobras operam em queda, como você vê aqui nessa telinha do lado. E passados os três anos do lançamento, o PIX ultrapassou o dinheiro como meio de pagamento. É o que mostra uma pesquisa feita pela consultoria McKinsey. A matéria destaca no site da CNN Brasil. O estudo mostrou que os principais usos que as pessoas estão fazendo do PIX é para substituir, então, os pagamentos que antes costumavam fazer em dinheiro e em cartão de débito. Para 27% dos entrevistados, o PIX substituiu o dinheiro e para 19% passou a ser usado no lugar do cartão. As transferências em DOC e TED vêm em terceiro lugar para 18% dos entrevistados. A consultoria ouviu mais de 5 mil consumidores e também cerca de 30 bancos e instituições financeiras. Os dados, lembrando, correspondem ao mercado de 2022, portanto, ano passado. Às 10 para 6 da tarde eu volto com a última edição do CNN Mercado. Você fica agora com o 360 com a Raquel Landim. Uma boa tarde e até mais. Abertura Abertura Legenda Adriana Zanotto